A galera agora quer saber, atriz de novela 2019, três finalistas poderosas, Alice Wegman, a Dalila de Órfãos da Terra, Grazi Mazzafera, Paloma de Bom Sucesso e Juliana Paz, a Maria da Paz, a dona do pedaço. Ô Grazi, trabalhar com o Fagundi você não precisa pedir mais nada na tua vida, né? É honra, é privilégio, é privilégio, até errar a palavra. Não, não, pode falar o que você quiser. Fazendo um mestrado, é uma coisa mais linda da minha vida. E as palavras que ele falou essa semana, eu queria agradecer aqui ao vivo. Obrigado, Fagundi, sou sua fã. Atenção porque o Brasil votou e estava votando até agora às 9h10. A vencedora atriz de novela 2019 é... Juliana Paz! Olha aí os colegas, companheiros, amigos, na concentração. E o trio vem aí. Olha que legal. É muito legal isso aqui pelo seguinte. Muito legal porque mostra, mais uma vez, que, eu repito, pode haver concorrência, cada uma defende a sua profissão, o seu trabalho. Mas, acima de tudo, está a ética, dignidade, caráter e, por isso, é possível. Aqui, podem ser concorrentes, jamais inimigas. Muito ao contrário. E isso, muita gente acha que não acontece. As pessoas acham, Fausto. E eu já tinha isso na cabeça. Se isso acontecesse hoje, para mim, eu queria trazer as minhas... As meninas estavam concorrendo comigo porque é tanta coisa que a gente vê nas redes sociais, essa tentativa de estarem sempre querendo colocar a gente em competição. Quem é melhor, quem é mais isso, quem é mais bonita, quem é mais... Isso é um saco. Parem, parem de querer fazer isso com a gente. Cada uma tem o seu lugar, a sua estrela, o seu brilho, o seu talento. Cada uma tem a sua arte, a sua verdade. E eu estou tão lisonjeada de estar aqui com elas. Elas sabem disso. Obrigada. E já que a galera está de pé, a Yasmin Marinho está entregando o troféu à Juliana, vocês três, por favor, vocês puderem ficar aqui, porque vocês vão ver um negócio que não é comum e vocês três merecem. Você pode ficar ao lado da gloriosa Natasha. Por quê? Juliana Paz, Alice Wegman e Grazi Mazzafera. Você quer agradecer. Alguém? Meu Deus, eu tenho muita gente para agradecer. Posso? Começa. Solta a lista da FUVEST. Ai, meu Deus. Eu quero agradecer a Mora Maltner, Valsir Carrasco, pela oportunidade. Eu estou nervosa, Fausto. Desculpa. Eu não ensaiei nenhum discurso, porque são tantas surpresas sempre nesse prêmio. É o meu primeiro, Domingão. É o meu primeiro prêmio. É verdade. Olha aqui. Ela já veio aqui um, duzentas vezes. Ela é uma das mais antigas e persistentes sócias do Domingão. É verdade. Para ser sucinta, eu quero agradecer aos meus amigos, à minha família. Eu quero dizer que é uma oportunidade enorme ser artista nesse país. Eu vi o Calone aqui falando da nossa responsabilidade, do prazer que é falar para tanta gente. Toda vez que eu chego aqui no Projac, eu chego com muita alegria para trabalhar, eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito do que eu faço, eu me entrego, eu deixo de fazer tanta coisa da minha vida pessoal, eu deixo de ver meus filhos, eu deixo de estar com a minha família, mas eu amo fazer o que eu faço. A gente, quando toca o coração das pessoas com cada personagem, já é uma sorte enorme. Mas a Maria da Paz me fez tocar a vida das pessoas. Fausto, você não sabe a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas dizendo que tiveram coragem de retomar a vida, o trabalho, tiveram coragem de apostar no talento que tinham de fazer bolo, de fazer um cookie, de fazer uma quentinha para vender. Então, quando você tem a oportunidade de tocar a vida das pessoas, é melhor ainda do que tocar o coração das pessoas com a nossa arte. Então, eu estou muito, muito, muito feliz por isso. Obrigada a todos que me mandaram mensagens. Olha o que vocês vão fazer com a maquiagem da minha Julianinha. Obrigada. E, por último, eu quero dedicar esse prêmio às minhas colegas, das quais eu tenho muito orgulho de estarem aqui comigo, Grazi e Alice, e as minhas fãs, que são quem tanto votaram nesse prêmio. Juju Betis, aqui vai para vocês. E, por fim, já me estendi a toda a equipe, caracterização, figurino, equipe técnica, todo mundo, vocês que estão atrás das câmeras, que, às vezes, a gente está fazendo a cena e vocês estão com um olhar de aprovação para a gente. Todos vocês, arte, figurino, maquiagem, todos, todos, produção, muito obrigada. A gente não faz um personagem assim sozinho, só com vocês. Obrigada. 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 Obrigado.